A torcida enfrentou o frio e a chuva para conferir o espetáculo. No comecinho, Rodrigo Celeste recebeu o cruzamento, mas não abriu o marcador. E em uma bela jogada, Fabrício Ceará chutou para Preto, que estreou pelo time Alvinegro, marcando 1 a 0. Já no segundo tempo, Panda recebe e manda de longe, mas foi só um susto para o goleiro Vinícius. Chegando devagarzinho, Miramar atacou, bola cabeceada, Paulo Mussi salvou pelo galo. Também teve uma série de chances desperdiçadas pelo 13, Preto finalizou, mas Vinícius salva. Aleph fez o cruzamento, Tércio perde a chance de ampliar. Panda finalizou, mas não marcou. E também Araújo, que carimbou o travessão. Mas foi Preto quem marcou o segundo aos 34 minutos da segunda fase. Hoje foi uma estreia excelente, né? Já tive estreia assim também, mas hoje vai ficar marcado. Estrear fazendo dois gols e a equipe saindo com a vitória, não tem coisa melhor. O terceiro veio pouco tempo depois. Preto fez a assistência e deixou fácil para Tércio fechar o placar da goleada. 3 a 0. Classificamos com duas rodadas de antecedência, isso é muito importante. É um campeonato que não tem nada fácil. Uma equipe, eu acho que não se organizou, não planejou para participar de uma primeira divisão.